Vamos com a participação da Lorraine França. Lorraine tem informações pra gente agora direto de Campo Grande. Lorraine, bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra você também, a quem nos acompanha. Olha, o destaque de hoje é a forte chuva que atingiu Campo Grande ontem à noite e também durante toda a madrugada, viu? O intenso volume de água que caiu causou transtorno em diversas partes da cidade. Até acidentes foram registrados. Um motociclista caiu em um bueiro que estava sem a tampa. A rua estava completamente alagada. Era impossível ali ver esse bueiro que acabou causando ali o acidente. Na Avenida Ernesto Geisel, que é uma das principais vias do centro, é uma avenida bastante larga. O Córrego Segredo transbordou, virou praticamente um rio ali no centro da cidade. Esse já é um problema recorrente na avenida e também em outros locais onde passam córregos aqui em Campo Grande. Várias situações como carros levados para dentro da água já aconteceram. Felizmente, na chuva de ontem não houve aí registro de situações como essa. Mas era impossível passar pelo local durante o início da noite de ontem. Hoje ainda nós devemos ter mais chuva aqui pra Campo Grande. Hoje está chovendo agora pela manhã. Neste momento cai uma leve chuva aqui. Lá fora o tempo também está bem fechado. Há um alerta do IMET de chuva forte e ventos que podem chegar aos 60 km por hora, viu? E essas chuvas aqui em Mato Grosso do Sul, segundo o meteorologista Natálio Abrão, decorrem aí de uma frente fria que está localizada entre Mato Grosso do Sul e também o estado de São Paulo, provocou muita chuva. Aqui em Campo Grande, por exemplo, o volume das 11 horas da noite até as 5 horas da manhã de hoje foi muito grande, corresponde a 31% do que era esperado pra todo mês de novembro, viu, Ana? Exatamente, Lorana. A gente viu algumas imagens aí, realmente choveu muito na capital e vai se aproximando agora do período do verão, final do ano, né? O período que chove bastante. Infelizmente, a gente vê que as cidades, né? Não tem toda a infraestrutura necessária pra captação de águas pluviais onde acabam ocorrendo esses transtornos nas ruas da cidade, como foi o caso aí de Campo Grande, né? É isso, viu, Ana? E aqui a gente sempre tem esses transtornos, são muito recorrentes as áreas, as regiões que tem córrego, que são as regiões centrais aqui de Campo Grande, elas são bastante perigosas em tempos de chuva, porque a gente já teve diversas situações de pessoas sendo levadas pra dentro dos córregos, animais e também veículos, situações em que os bombeiros precisaram resgatar pessoas ali, em que o carro já estava caindo dentro do córrego e toda vez que chove em Campo Grande e que chove bastante, vem de novo esses transtornos e é sempre a preocupação aqui, viu? Todo ano, quando começa essa época de chuva, as pessoas já começam a se preocupar porque já sabem que os córregos vão transbordar e que vários bairros da cidade também terão aí problemas. Mas a gente ainda, há muitos anos, vem enfrentando isso e sem nenhum tipo de solução aqui na capital, viu? Tá certo, Lorraine, muito obrigada pela tua participação.